Aí depois que essa música perdeu pra Miss Pequini, não teve outro festival na Orestes, teve outro festival na Orestes, até antes. No Teatro Paranáus, em São Paulo, foi feito um show. O primeiro deles, de todos, que eu tive a honra de participar e ter sido diretor musical, que mais tarde virou um seriado de televisão chamado O Fino da Bossa. Com a Elis Regina. Produzido por Horácio Berlink e Manuel Baremben. Me lembro como se fosse hoje. Tava combinado que tinha muita gente. Então, só tinha dois números. E chovesse o que chovesse, Palma, Batipé, Escambau, fazia o segundo número e saía. Eu fiz o meu primeiro. E fiz o meu segundo com a Laide Costa. E não deixaram sair. Eu saí e falei, eu sou o diretor desse show, não pode, eu inventei essa lenha. Não, tem que voltar. E voltei e essa música ficou uma música que me marcou muito. E, graças a Deus, marcou muita gente que a música ficou boa. E eu queria tocar para vocês. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Eu sei se a tua voz, a chuva apagou, onde buscar seu coração? Bater de amor, pra ver você, hoje à noite não tenho lua, e não sei onde te encontrar, pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar. Pra essa noite tão devagar, madrugada é silêncio e paz, e amanhã que já vai chegar, onde te despertar? Vem depressa, de onde estás? Já é tempo do sol raiar. Meu amor, que é tanto amor, não pode esperar. Vem depressa, de onde estás? Já é tempo do sol raiar. Vem depressa.